O Ministério da Administração Estatal avalia o progresso e a execução do orçamento Rihongrua, Ruanulo, Ressinhar, Rússia, Autoridade e Município, Sira. Também contradiz o relatório do Ministério de Finanças. Ministro da Administração Estatal, Tomás Cabral, segunda-feira, convida a Autoridade Municipal, Sira, o de ralo a avaliação da execução do orçamento do Estado de Rihongrua, Ruanulo, Ressinhar. Tomás Cabral informa. Relatório Rússia e o Ministério de Finanças Estatal, execução do orçamento e o município, Sira. Foi atingido por cento do nulo, do rato nulo. Mas bem, o relatório Rússia e a Autoridade Municipal, Sira, apresenta execução do orçamento do Estado de Rihongrua, Ruanulo, Ressinhar. A maioria atingida por cento do lima nulo, Baletem. O município, Sira e Itaú, Tua, tem que ser o poder administrativo e o poder financeiro. A execução é o maior do governo central. Sira é a execução diretamente do sistema, do Banco Central e do Ministério das Finanças. Mas bem, depois de ralo a avaliação, e as informações vão lá do claro. Por exemplo, em município, Sira tem que ser a execução mais de 50%. Mas o relatório do Ministério das Finanças, menos o Sira. Então, o reino Lourão Tomac, o Sira atuaria em Fila Fale, execução em 2024, e preparativos no orçamento em 2025. Então, o governo decide que o orçamento menos uns 500 mil micrares se entregou para o município de Sira. O reino Lourão atende primeiro uma escola, centro de saúde, Sira, agricultura, mercado de saneamento e administração. Presidente da Autoridade do Município Baucau, Veneranda Lemos Atetem. Orçamento no governo aloca para a Autoridade do Município Baucau, Ramutuk Milhão Sia Pontu Had. O seu orçamento no RACIC. A Autoridade do Município Baucau, executa 1% no reino de desenvolvimento de infraestrutura. A Autoridade do Município Baucau, executa 1% no reino de desenvolvimento de infraestrutura. A Autoridade do Município Sira Mós apresenta plano orçamento Batina Rio Rua Rua Nilo Ressim Lima. No Mós-Russeba, o governo atualmente até o orçamento rodeia a infraestrutura básica e o município de Sira. Estefania Salsinha, Raimundo da Concessão, RTTL.